Oi, galerinha! Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá para o nosso desafio da UBMEP. Eu sou a Prodai, atual coordenadora de matemática aqui da Escola Vereda, e vou resolver com você mais uma questão do nosso desafio. Para quem não sabe como está funcionando, no começo da semana a gente deixou aí uma questão super legal para vocês do nível 2, e agora a gente vai solucioná-la. Tenho certeza que vocês arrasaram, então sem mais delongas, bora para a nossa questão. Vamos lá! Então, galera, a nossa questão é uma questão de nível 2, tá bom? Do ano de 2019, foi a questão número 7, tá? Como que é essa questão? Ela diz o seguinte, uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço. E a camiseta foi vendida por R$36. Qual era o preço original da camiseta? Nossa, Pro, que problema difícil. Não, não é difícil. Vamos juntos, vamos lá, que vai dar tudo certo. Então, vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, a gente entendeu o problema, né? Eu preciso saber o que o problema está me perguntando, eu preciso anotar os dados desse problema. Então, vamos fazer isso juntos, tá bom? Então, vamos pegar aqui as informações relevantes do nosso problema. Ela disse que a loja de roupa ofereceu um desconto de 10%, anota aí no seu problema. E não conseguiu vender a camiseta. Depois, ela aplicou um novo desconto. Um desconto de 20%. Perfeito. E a camiseta foi vendida por R$36. Pro, mas o que esse problema está me perguntando? Ele quer saber qual era o preço original, o preço inicial da camiseta. Então, vamos começar anotando esses nossos dados, tá? Para entender o problema. Então, eu tinha uma camiseta que custava um determinado valor que eu não sei qual é, né? Então, o preço original da minha camiseta, eu não sei quem é. E quando eu não sei quem é, eu chamo de X. Posso usar outra letra? À vontade, tá bom? A gente vai usar o X aqui por uma convenção, tá? E aí, eu quero saber esse preço, tá bom? Só que pensando em porcentagem, já que a gente está falando ali em descontos percentuais. Esse preço original, ele representa o quê? 100% do valor da minha camiseta, né? Minha camiseta sem desconto nenhum. Perfeito. Muito bem. Depois, eu tenho o primeiro desconto. Então, vamos anotar aqui, ó. O primeiro desconto, ele é de 10%. Pro, mas 10%, 10% do quê? 10% do valor original, X. Então, 10% vezes, pontinho aqui, X, tá bom? Depois, eu tive um segundo desconto. E prestem muita atenção nesse segundo desconto. Porque esse segundo desconto foi de 20%. Muito bem. Só que ele não foi de 20% do valor original. Ele foi de 20% do novo valor, né? Então, ele é 20% do novo valor aqui da nossa camiseta. Muito bem. Então, vamos para o passo dois, que é montar uma estratégia de resolução, tá? Então, para o primeiro desconto, vou colocar aqui de uma corzinha diferente. Vou colocar de vermelho, muito bem. Para o primeiro desconto, eu tive 10%. Legal. Quando a gente fala em desconto, a gente fala que está tirando um determinado valor, perfeito? Então, vamos lá. A gente vai fazer 100%. Olha só que eu estou representando 100% em uma fração. Do valor original da minha camiseta, que é X. Perfeito. Então, 100% de X menos 10%. De quem? De X também, né? Olha que legal. Perfeito? Então, no primeiro desconto, eu paguei aqui 90% do valor da camiseta. Chegamos já em algum lugar. Perfeito. Só que eu não quero o primeiro valor, né? Eu quero já o meu segundo valor. Vamos montar essa estratégia, então. Então, agora, eu tenho que a minha camiseta custa 90%, né? Do valor original. E eu vou retirar menos 20%. Legal, Prô. Mas 20% do quê? Do novo valor, né? E quem é, galerinha? O meu novo valor. O meu novo valor é 90%, né? Então, eu vou colocar aqui, 20% de, de, diga-se multiplicação, 90% de X. Muito bem. Já tenho a continha aqui montadinha. E agora é só calcular, só executar. Então, vamos lá. 90% de X menos 20% de 90%. Uau, Prô. Parece muito difícil, não, né? Não. Vamos lá. Vamos junto aqui, ó. 90% do valor inicial menos. Vamos multiplicar aqui, ó. 20 vezes 90, 1.800, perfeito? 100 vezes 100, 10.000. Tudo isso, Prô? Tudo isso de X. Só que a gente pode fazer aquela simplificação, dividir por 10 em cima e embaixo, dividir por 10 em cima e embaixo. Olha só. O que que sobrou aqui pra mim? Sobrou 90% de X menos 18% de X. Ou seja, o meu segundo desconto resultou num valor total final aqui de 72% da minha camiseta. Eu sei que esses novos 72% da minha camiseta representam o quê? Representam os R$36,00 que eu paguei aqui. Olha lá o dado do nosso problema, tá bom? Então, o valor, né? Final aqui da camiseta com desconto. Vamos substituir isso aqui? Legal? Então, eu sei que o meu valor final é 72%, né? Do meu X aqui original, né? Do meu preço inicial da camiseta. E eu sei que esse valor, ele representa o quê? R$36,00. Olha como ficou fácil. Vamos lá, multiplicação cruzada aqui, ó. R$36,00 vezes 100, R$3.600. O 72 aqui vai passar dividindo. E aí eu acho o meu valor original. R$3.600 dividido por 72. A minha camiseta inicialmente custava o quê? R$50,00. Mas é nossa alternativa E. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da nossa questão. Vem comigo. Vamos para o Bemap, que eu sei que vocês vão arrasar. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Tchau.